Agora segure o fôlego porque nós vamos subir a 600 metros de altura. Nas crônicas de Tóquio dessa semana nós vamos conhecer a maior torre do mundo, a Skytree, inaugurada recentemente. A reportagem é do correspondente Roberto Kowalik. Em qualquer rua de Tóquio ela faz parte do cenário. Não tem como perdê-la de vista, é só olhar para cima. A torre Skytree é a maior do planeta e a segunda maior estrutura já criada pelo homem. Só perde para o Burj Khalifa, o maior arranha-céu do mundo, que fica em Dubai. Com 634 metros, a torre japonesa é quase duas vezes maior do que a Torre Eiffel em Paris e quase 16 vezes o tamanho do Cristo Redentor. Criada para bater recordes, ela está a caminho de se tornar o monumento mais visitado do planeta. Somente nas primeiras duas semanas, um milhão de pessoas subiram na torre ou visitaram as outras atrações do complexo, como o Aquário, que tem até tubarão. Ingresso na mão, é hora de entrar no elevador mais rápido do Japão, 600 metros por minuto. É muito suave e como é meio escuro ali dentro, a gente nem sente a velocidade, só um estalo no ouvido por causa da pressão. Nós chegamos na primeira etapa da viagem, 345 metros, só um pouquinho acima da metade da torre. E a vista de Tóquio já é impressionante. Da janela, tudo parece minúsculo lá embaixo. Mesmo os maiores prédios da capital japonesa, é como se a gente estivesse vendo uma maquete de Tóquio. E agora uma atração para quem não tem nenhum medo de altura. Um piso de vidro. A vista é espetacular, mas dá uma certa vertigem ficar aqui em cima. A gente enxerga a estrutura da torre até o chão. Algumas pessoas ficam meio preocupadas, mas depois de uns pulinhos para verificar que o vidro é forte, qualquer receio acaba. Aí é só se divertir, tirar todas as fotos possíveis, tendo literalmente a cidade a nossos pés. Mas a aventura não acabou. Um novo elevador nos leva ainda mais alto. 450 metros de altura. E os últimos metros são emocionantes. A gente segue por um túnel de vidro que dá a volta na torre. Veja de fora por onde eu estou passando. Esse é o ponto de observação mais alto da torre. Tem exatamente 451 metros e 20 centímetros. E daqui de cima a gente tem uma noção do tamanho da capital japonesa. Uma cidade que parece não ter fim. Não é à toa que os visitantes saem daqui de queixo caído. É impressionante, diz este americano. É um orgulho para nós, diz a japonesa. Para comemorar o feito, os restaurantes em volta da torre prepararam cardápios especiais. Tem até hambúrguer em forma de torre. E a vista da janela pede um brinde. Na nossa página na internet, você assiste a essa e as outras crônicas dos nossos correspondentes.